A gente vai falar de grafite, dá uma aliviada aí na segunda-feira, foi algo que aconteceu ontem, a gente mostra agora. Várias cidades de São Paulo se reuniram neste domingo em Itapevi, moradores de várias cidades, né? Pra começar a construir um grande corredor cultural. Serão 630 metros de desenhos e pinturas. E o produtor Marcel Lopes acompanhou, veja aí. E aí pessoal do Bom Dia São Paulo, Janderson e eu aqui a gente acordou nesse domingo gelado pra ir até Itapevi pra acompanhar um grupo que tá montando um imenso muro de grafite. Tem mais de meio quilômetro de extensão. Quando a gente chega aqui no centro de Itapevi, a gente encontra o comércio assim, ó, tudo com a parede branquinha. É aqui que vão ser pintados os grafites. O pessoal se inspirou num lugar chamado East Side Gallery, que é uma galeria a céu aberto ali que fica do lado leste do muro de Berlim. Aqui o pessoal tá chamando de West Side Gallery, que fica do lado oeste da cidade de Itapevi. Coisa chique, vai ficar bonito, viu? Tivemos esse desafio maravilhoso aqui de transformar uma área que tava a princípio esquecida, né? Em uma nova galeria de arte urbana a céu aberto. A gente tá pegando aqui os fundos dos estabelecimentos do centro da cidade, né? Que é uma área que realmente é pra ser esquecida, os fundos de uma casa. Só que os fundos da casa dão na avenida principal da cidade, né? Bem na linha do trem ali, né? Bem na linha do trem. Então nada mais justo do que trazer arte pro dia a dia, pro cotidiano dessas pessoas que circulam por aqui, né? Tô fazendo um personagem, o Sonic, né? Que é um personagem assim que eu me inspirei muito na minha infância, tal. É um personagem ágil. É um personagem... e as cores dele também, que eu gosto muito, né? Eu cheguei aqui muito maior do que eu imaginava, mas é numa localização muito legal, então eu tô muito feliz. Tem um espaço legal aqui na frente do muro, dá pra eu distanciar bem, pra ver o trabalho. O meu trabalho é sempre mostrar a estética do picho como uma espécie de literatura, né? Eu sempre tô... tem um texto ali por trás, que nem aqui eu tô abordando a história indígena de Itapevi, né? Toda a origem dos povos nativos que viviam aqui, né? Olha, aqui a gente vê uma cena bem curiosa. É a guarda civil trabalhando junto com o pessoal de grafite e do picho. É uma coisa bem curiosa nesse evento que tá rolando aqui em Itapevi. O senhor sabe o que tá acontecendo aqui? Não, rapaz, não sei não. O senhor sabe que tá ficando bonito. Tá ficando bonito? Tá gostando? Em vista do que tava, tá bom. Agora que é coisa melhor pra grafitar do que uma parede como essa, uma pedra lisinha. Uma curiosidade. Em Tupi-Guarani, Itapevi quer dizer pedra lisa. Demais, né? Vamos com a Luísa Vaz, porque ela tá lá em Itapevi. O corredor cultural começou a ser pintado ontem. A galera vai continuar trabalhando no mural. Conta mais pra gente. Muito bacana isso. E depois de pronto. E assim, artistas, né? Ganhando espaço e visibilidade. A gente vê essas paredes. Inevitavelmente, a gente lembra do nosso Grande Cobra, né? Que faz sucesso mundo afora aí, pintando as paredes. Usando, inclusive, esses equipamentos aí que a gente vê atrás de você. Oportunidade pra novos artistas também brilharem. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Com certeza. Esses 630 metros aqui da Galeria de Itapevi estão divididos entre 18 artistas. Nove deles são daqui da cidade. Entre eles, o Serjão, que tá aqui do meu lado. A gente fez umas imagens mais cedo do Serjão trabalhando. Serjão, como morador de Itapevi, artista de Itapevi, como é participar de um projeto como esse que vai deixar a cidade mais bonita? Eu me sinto orgulhoso. Fazer parte com a equipe, a galera interagindo com pessoas que você também não conhecia, que você também era fã, se dedica. Porque é uma cena bastante importante pra quem gosta mesmo da rua, da arte urbana, né? Eu me sinto lisonjeado mesmo. Faz diferença no caminho de quem passa por aqui, pelo Corredor Oeste? Creio que muita, né? Até por questão de, sei lá, questão social mesmo, urbanização, tudo. Eu acho que é muito importante, até pra incentivar a cultura, a arte, é importante mesmo. De bola, parabéns pelo teu trabalho, Serjão. Olha, os trabalhos por aqui vão ao longo de toda essa semana. Quem passar aqui pelo Corredor Oeste e Itapevi vai ver a turma trabalhando. E entre eles tá o Xguixis, o Guilherme, que é artista de São Paulo. E a gente vai embarcar numa carona aqui com ele. Oi, Guilherme, bom dia. O que você achou dessa iniciativa? Eu achei maravilhoso, né? Dar uma colorida nesse corredor aí. Eu acho que o pessoal que passa aí todos os dias vai gostar. Esse Corredor Oeste é a principal entrada e saída da cidade de Itapevi. Ou seja, é realmente muito movimentado. Aqui ao lado fica a estação da CPTM, o terminal de ônibus, o terminal urbano de ônibus. E agora a gente vai subir aqui com o Guilherme num lift, que eu aprendi o nome desse equipamento agora de manhã. E o Guilherme tá trabalhando. Até quando você acha que você finaliza esse mural enorme que é o seu? Eu acho que até sábado tem que finalizar, né? Mas acho que vai dar tudo certo. É até porque, pra conclusão desse trabalho aqui, no próximo sábado está programada uma grande festa aqui em Itapevi. A partir das nove da manhã, o pessoal vai estar ainda finalizando os trabalhos, mas vai ter música, vários eventos, a turma trabalhando. E olha só que bacana, né? São 630 metros que pegam o Corredor Oeste todo pra deixar o caminho de quem tá saindo de carro, de trem, de ônibus, de Itapevi com mais arte. Eu vou pedir pro Adriano Marques mostrar o muro ali do outro lado, porque o pessoal tava me contando que pro ano que vem a ideia é expandir essa galeria ali também pro muro da CPTM, Rodrigo. Perdoe, fui respirar aqui e acabei engasgando. Mas olha, expectativa total aí pro final de semana então, hein? Na segunda-feira certamente a gente vai mostrar aí a ansiedade toda nossa aqui pra ver esse painel todo pronto. A Glória tá dizendo que este artista aí, com nome difícil de falar, diz que ele é o compasso. Parece um compasso, olha lá, ele faz assim um círculo, pá, pum, redondinho, rapidinho. Olha lá, que estilo. Parece comigo desenhando no telão. Você desenhando no telão, quer tentar fazer o círculo aí? Não, melhor não. Vamos lá, vamos fazer, vai. Põe aí o círculo da Glória. Poxa, Rodrigo, não, não faz assim comigo. Tá no terceiro ali, ó. Puxa vida. Vamos ver se a Glória manda ver. Vou abrir um mapa qualquer aqui. Compasso Glória Vanique, um em cada tela, vai. Vai. Escolha uma pra você enquanto ele fica aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Luísa, repete o nome dele de novo, desculpa, por favor. A canetinha. É x-gui-x. X-gui-x, olha lá. X-gui-x. X-gui-x, olha aí como é que ele faz, Glória. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem o ó ali pra te ajudar, hein. Ensina, ó, x-gui-x. A Glória tá impressionada com a sua precisão nos traços. Olha. Ó, vem aqui que eu te ensino. Só que o computador me ajudou. Aí, Glória, agora o telão do Bom Dia São Paulo vai ficar excelente, ó, com as aulas do x-gui-x. Fala pra ele dar o toque aí pra fazer o círculo perfeito. Qual é a técnica? Vai lá. Pra fazer o círculo perfeito, qual é a dica que o pessoal lá do estúdio quer saber? A dica é treinar muito. Treinar todo dia que uma hora sai. Mas se assim, no caso da Glória, que ela treina todo dia e tá meia boca indo. Aí, vai ter que treinar um pouco mais. Glória, acabou o jornal. Depois do Bom Dia Brasil, você continua aí no telão se esforçando. Uma hora sai assim, ó. É, aqui o computador ajudou ela. Mas me mata uma curiosidade. Aqui o computador me ajuda. Me mata uma curiosidade aí com ele. O círculo perfeito é melhor. As lera não tem limite. O círculo perfeito é melhor numa batida só e você faz o círculo ou metade e metade? O Rodrigo quer saber se o círculo perfeito é melhor fazer numa vez só ou de metade e metade? É, no grafite você tem que usar muito a continuidade pra fazer os traços, por exemplo. Então, no círculo é igual. É melhor fazer de uma vez só. Você parar no meio, dificilmente vai continuar de volta. Boa, valeu. Quem olha você trabalhando com o spray parece a coisa mais simples do mundo, né? Mas não é bem assim. Porque no começo eu era bem ruim. Só que depois de 12 anos você vai aprendendo. Você vai pegando... Hoje em dia é minha mão praticamente ao spray, né, Jô? Maravilhoso. Obrigada, viu, Xixx? Pegou a dica aí, pessoal. E agora vamos ficar nessa expectativa pra ver essa galeria toda aí pronta. Valeu. E aquele que almeja ser, ou que acha que é artista, almeja ser e por enquanto é um pichador, né? Que possam se inspirar nesse pessoal aí e virarem aí artistas, grafiteiros e deixarem as cidades mais bonitas e parar com esse negócio de pichação que não é nada legal. Valeu. E a gente vai acompanhar pra mostrar esse painel depois pronto.